Altos. Só que esse primeiro contato que eu consegui fazer com os arcturianos, eles não tinham essa estrutura. Eles eram baixinhos, quer dizer assim, um metro e meio. Eles eram brancos, um branco perolado. E aí você vai buscar o entendimento disso, como eu digo, você vai no Google, vai em outros lugares, vai buscar entendimento. Não é aquele usual. Claro que depois, quando você vai recebendo mais informações, você entende que esses seres, eles também têm roupagens diferentes, formas diferentes, conforme a especialidade ou conforme o que eles têm para fazer aqui. E então entendi que estes arcturianos, eles eram especialistas nesses procedimentos. Nessa estrutura adâmica que a gente chama de corpos sutis, eles entendiam bem disso. E então, isso foi continuando. Ao longo desse aprendizado, vamos chamar assim, começaram a aparecer pessoas que eu atendia. Lógico, porque daí eu passei dos pais, dos irmãos, para outras pessoas. E logo começaram a chegar alguns terapeutas. E quando esses terapeutas passavam comigo ali por algum atendimento, eles tinham interesse nisso também. Só que ficava naquela assim, como que eu vou ensinar isso para eles? E nem eu entendo ainda direito o que está acontecendo, porque eu não utilizava nenhuma mesa, não utilizava nada. Eu simplesmente me conectava e aquilo começava a andar, eu começava a explicar o que estava acontecendo. Muitos assuntos eu entendia, como se diz a teoria, mas na prática eu fazia diferente do que era ensinado naquela teoria. Era, vamos dizer, uma adaptação que eu estava fazendo de como aplicar uma apometria. Depois foi passando mais um tempo e começou a vir alguns assuntos, algumas coisas que eu também não tinha muito domínio, sobre DNA genética, e até hoje recebo outras informações, posso até comentar depois também, que eram outros seres que estavam fazendo isso. E também, num primeiro momento, não entendia quem eram ou por que estavam ali, mas eu conseguia perceber um siriano, alto, com traços sirianos, ali participando dessas movimentações também. O siriano seria o felino? Isso. Porque... Inclusive está aqui no livro, aqui, ó. Isso, quando a gente fala de... Aliens entre nós, aqui, ó. É, quando a gente fala de sirianos... É os felinos. A gente tem sírios A, ou alfa, e B, beta. Sim, tem dois. A predominância dos seres em sírios A são os felinos, e em sírios B são os cetáceos. Deixa eu ver se eu acho eles aqui. Aqui, ó. Sirianos, está aqui, tá? Isso. Estão bem bonitos aqui, ó. Eles têm traços felinos. Traços felinos. Tá. Eu tenho várias perguntas aqui, mas pode continuar? Daqui a pouco a gente volta. Tá. Então, os sirianos... Depois eu fui percebendo por que os sirianos se aproximaram ali também. Eles têm uma especialidade nessa área de genética. Inclusive, eu acompanho aqui o canal de vocês, seguido, tô nas lives, o pessoal até brinca. Tô sempre nos comentários ali, participando também. E até esses dias eles estavam comentando aqui sobre genética, sobre algumas coisas nos episódios anteriores. E os sirianos, eles têm essa particularidade de serem ótimos geneticistas. Quando a gente fala dessa estrutura adâmica, que é a estrutura de corpos sutis que a gente tem aqui, eles entendem, são especialistas também. Lógico, a gente fala em genética, teve algumas lives aqui que estavam relatando a parte, vamos dizer, ruim da genética que teve aqui no planeta. Aqui nós estamos falando nessa parte de regenerar, de auxiliar a humanidade a reequilibrar o nosso DNA ou trazer o DNA de essência. Então, os sirianos, eles são especialistas nisso. Então, continuando aqui, então, começou a modificar tudo. Virou uma coisa cósmica ali. Então, eu tive que entender um pouco melhor sobre todos esses seres, estudar o que seria a multidimensionalidade em si, porque a gente sabe, assim, que quando vai para um entendimento espiritual, aquele mais raiz, aquele mais... que forma a base do que a gente entende por espiritualidade e parte para uma multidimensionalidade, se torna tudo diferente. A gente tem um entendimento todo diferente, saindo um pouco da linearidade que a gente tem aqui dentro das faixas 3D e já adentrando 5D, 6D, a 4D, né, que são as zonas espirituais, mas principalmente 5ª, 6ª e 7ª, que hoje nós temos seres aqui no planeta encarnados, que vão até a 7ª dimensão em vibração. Não fixada, mas fazendo oscilações, adaptações energéticas para se sustentar nessas faixas vibratórias. Então, os sirianos, eles têm essa particularidade em serem ótimos geneticistas. Então, percebia que dentro desses atendimentos, dentro dessa completude do que eles estavam fazendo, se fazia muito importante essa parte genética, de uma reestruturação. Até posso comentar depois também, a gente tem as 12 fitas do DNA, que seriam duas fitas já físicas, que seriam já cristalizadas no nosso corpo físico, e as 10 fitas etéricas se ligando aos corpos sutis. Mas, tirando fora ali o duplo etérico, cada corpo sutil pega, que seria como se fosse assim, olha, ele desce, formando sempre uma dupla que chega num corpo sutil, tá? Pegando desde baixo ali o físico, o corpo físico, aí você vai pular o duplo etérico, que ele é só uma ligação entre o físico e o espiritual, aí você vai lá para o emocional, mental inferior, mental superior, aí você vai para o búdico e átmico, cada um recebendo duas fitas. Essa é a estrutura adâmica, que quando a gente encarna nesse planeta, nós temos uma estrutura corpórea, que vem para cá. Então, aqui a gente já está entrando até em outros assuntos, mas você traz a sua matriz criogênica, lá da mônada, lá onde você está, nessas fitas. Na fita física, que são essas duas, você traz a, vamos dizer, o DNA, que vem de ancestralidade aqui também, mas formando a concepção de matéria. Mas o seu ser como completo, ele vai trazer essas duplas de DNA, formando as 12 fitas, 10 hoje ainda etéricas, que quando a gente pensa em transição planetária, elas estão fazendo um processo de cristalização na subida dos corpos sutis também.